Agora eu vou dar a linha para a pessoa. Ninguém mais pode cantar de galo por aqui, não é? Se esse bandido é pro lado certo, não foi, Tobia? Ainda ficou com a fia do homem. Caraca, amigo! Caraca, amigo! Caraca, Dobia, calma! Não tem tempo, Dobia! Não tem tempo, deixa ele! Vai-se embora, Sérgio. Sai daqui, vai-se embora. Quem sai daqui, Tomé? Sorte o bicho. Sai. Eu quero ver se ele morde. Deixa ele, Dobia! Vamos embora, essa casa! Eu vou fazer o cinguilhice da sua língua, Desiderio. Sorte ele, Tomé! Sorte! Eu já bati no pai. Não me custa nadinha bater no fio também. Quem foi que eu serviu, seu desarmado? Deixa acabar com a fia do bicho. Não, Dobia! Vou fazer o cinguilhão! Ele é meu! Ele vai se nombrar! Não, pode! Não, pode! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tomé, 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 fala comigo, Tomé, fala comigo. Pelo amor de Deus, não morre, Tomé, pelo amor de Deus. Você não pode morrer. Pelo amor de Deus. Faça alguma coisa para você não cair se sente, Tomé. Não morre, Tomé. Fala comigo, Tomé. Eu que tinha que ter tomado esse tiro, meu irmão. Não, amor de Deus. Fala, eu estou aqui, fala, fala. Ficou. Não. Não. Perdoa, amor. Eu te amo muito. Não faz isso por medo, pelo amor de Deus. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Pelo amor de Deus. Não morre, Tomé. Pelo amor de Deus. Tomé. Pelo amor de Deus. Não. Fala comigo, Tomé. Não. 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 Não vai fazer isso por mim agora. Não. Não, não, Tomé. Não vai ser isso por medo. Não, Tomé. 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 Não. Não, não, Tomé. 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 Tchau, tchau.